Vamos, então, já seguir com a próxima apresentação. Boa tarde, meu nome é Luizy Brenner, eu sou graduando em Medicina Veterinária pela Universidade Luterana do Brasil. Eu vim apresentar para vocês o trabalho sobre valores da bioquímica sérica de bovinos da raça Aberdeen Angus, do Hospital Veterinário da UBRE, na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Então, esse trabalho foi feito em conjunto com a residente em patologia clínica, a Kimberley de Oliveira, a médica veterinária especialista em patologia clínica, a Luísa Uring, o professor adjunto do curso de Medicina Veterinária e Agronomia, o professor Jean, com orientação, então, da professora doutora Mariângela da Costa Algar. Então, nessa imagem nós vemos a Fazenda Escola da UBRE, situada na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, local, então, em que residem esses animais pertencentes a esse estudo. Esses animais, eles auxiliam na disciplina relacionadas, então, à produção, manejo e clínica de grandes animais da instituição. Então, quando falamos em perfil bioquímico de grandes animais e a sua importância, podemos citar, então, a avaliação do estado de saúde do indivíduo e do rebanho. Os valores de referência locais são sempre mais adequados para uma melhor avaliação. A influência, então, de fatores ambientais, de manejo e a influência dos fatores etários sobre os valores obtidos. Então, quando falamos em animais de produção, o perfil, tanto hematológico como bioquímico desses animais, eles são úteis não somente para uma avaliação clínica individual, mas também para uma avaliação metabólica e nutricional do rebanho. Então, o objetivo desse trabalho foi definir valores de referência para bovinos de diferentes categorias da raça. Luiz, teu áudio não está mais... Luiz? Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô? Alô, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Estão me ouvindo, perfeito. Então, eu vou continuar. O objetivo, então, foi definir valores de referência para bovinos de diferentes categorias da raça alberde em ambos, que reside, então, na fazenda escola do curso de medicina veterinária da Ubra Canoas. Esse rebanho, então, ele é formado há cerca de 15 anos no local. Então, esses são os itens, as enzimas e os compostos nitrogenados que foram avaliados por este estudo. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. São aspartato-aminotransferase, a fosfatase alcalina, a gama-gutamiltransferase, a creatina-quinase, a creatinina e a uréia. A ST, então, ela é uma enzima utilizada em grandes animais na identificação de lesão de hepatócitos. Elas podem estar aumentada também devido à lesão muscular, então, acaba sendo necessária a mensuração em conjunto com o CK, que é uma enzima músculo específica para poder diferenciar, então, entre lesão muscular e a lesão de hepatócitos. A FA, ela é uma enzima de indução, ela é sintetizada por vários tecidos, como os ossos, fígados e intestino. O aumento da atividade sérica da FA, ela é observada quando há colestase, por isso, ela é utilizada em conjunto com a GGT, então, para teste de função hepática. A GGT, ela também é uma enzima de indução. A maioria da GGT é presente no soro, então, ela é a oriunda do fígado. Aí, por último, nós temos a creatinina e a uréia, que são compostos nitrogenados, que são mensurados em conjunto para se avaliar a função renal destes animais. A creatinina, ela é formada a partir da condensação e desidratação da creatina muscular e ela é excretada, então, pela filtração glomerular renal. Podemos encontrar aumento da creatinina quando mais de 75% dos néfros foram lesados. E a uréia, então, ela é formada pelos hepatócitos a partir da amônia, né? Podemos encontrar, então, a uréia reduzida quando tiver uma massa hepática funcional reduzida neste animal. E ela pode ser afetada por diversos fatores. Podemos citar aí a linhagem, sexo, hora do dia da coleta, ingesta de proteína, entre outros. Então, materiais e métodos. Foram utilizados 40 animais divididos em três grupos. O grupo 1, então, com N de 8 animais, entre 2 e 12 meses. O grupo 2, com N de 9 animais, entre 1 e 3 anos. E o grupo 3, com N de 23 animais, acima de 3 anos de idade. Então, nesse grupo 3 estavam as vacas freia e as vazias. Então, foram usados apenas animais acima de 2 meses de idade. Passaram por exame clínico e foram considerados ígidos no momento da coleta. Não apresentavam patologias visuais, como afecções cutâneas ou abscessos. E sem o uso de medicações, então, que pudessem interferir nesse resultado. Foi coletado 4 ml de sangue através da pulsão da veia caudal. Acondicionados em vacuoplast, então, para obtenção do soro. Essas amostras, elas foram encaminhadas ao Hospital Veterinário da UBRA, no Laboratório de Patologia Clínica. Foram processadas através do analisador bioquímico semiautomático e auxílio de kits reagentes comerciais. A análise estatística desse trabalho foi realizada através do programa Estatística ou Analysis System. E as diferenças dentre as médias do grupo, utilizando o teste T-Student. Então, nessa tabela, nós vemos os intervalos de referência dos parâmetros bioquímicos sugeridos para as diferentes faixas etárias do plantel, da raça de Albert de Angus, da Fazenda Escola UBRA. Então, nessa tabela, nós percebemos que a ST mostrou valores diferentes, significativamente, entre os grupos, aumentando conforme a idade. A creatinina, então, mostrou valores menores em novilhos em relação aos demais grupos. A FA apresentou valores significativamente maiores nos bezerros e nos novilhos. A GGT apresentou aumento progressivo conforme a idade, sendo maior em adultos. Os valores da ureia, então, foram maiores nos bezerros, comparados aos demais grupos. E os valores de CK não foram diferentes significativamente entre os grupos etários analisados. Então, aqui nas discussões, nós temos que a ST demonstrou diferença entre os grupos, estando mais elevados nos animais adultos. Os bezerros apresentam uma atividade plasmática menor em relação aos novilhos, provavelmente devido à menor massa muscular. As fêmeas podem apresentar maior atividade sérica quando comparadas aos machos. Os valores de creatinina foram melhores nos novilhos em relação aos outros dois grupos. O menor valor de creatinina encontrada pode estar relacionada com a baixa atividade muscular nessa faixa etária, podendo também estar associada ao manejo desses animais. A atividade da FA apresentou valores significativamente maiores nos bezerros e novilhos, devido ao fato de ser um marcador bioquímico do metabolismo ósseo, apresentando, então, uma maior atividade em animais em fase de crescimento. A GGT sérica, então, apresentou influência na faixa etária, ocorrendo um aumento progressivo, com diferença significativa conforme a idade do animal, sendo mais elevada nos adultos. E a UREA, então, foi maiores nos bezerros, desferindo, então, dos valores encontrados na literatura. Essa diferença, ela pode ter uma questão de manejo, como uma questão alimentar. Então, como conclusão desse trabalho, temos os fatores etários, mostram exercer influência sobre os parâmetros bioquímicos, sendo necessária, então, a utilização de tabela de valores de referência de acordo com a faixa etária de cada indivíduo. E os valores de referência obtidos para os bovinos da fazenda escola possibilitarão uma maior confiabilidade da avaliação laboratorial desses animais e também dessa raça. Então, obrigada pela atenção. Espero que eu possa ter passado a informação. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.